Vamos falar de carnaval, é, o carnaval de 2016 está chegando. Todo carnaval tem o seu reinado. Fernando Prado está na Passarela do Samba de Uberlândia para apresentar para a gente a corte de Momo para 2016. Oi, Fernando, bom dia. Eu adoro essa época do ano, viu? É bom demais, né, Patrícia? Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, olha, já estamos muito animados porque mesmo com a redução aí de 20% em relação ao ano passado, as verbas aí para o carnaval, o carnaval de Uberlândia, sim, está garantido. Claro, algumas reduções acontecerão, alguns distritos não terão os palcos de shows e arquibancada também na Passarela do Samba também será um pouco reduzida. Mas mesmo assim, o carnaval está garantido. Eu falo com o William Couto, que é presidente da Sossamba. Bom dia, realmente, para quem estava preocupado em relação a todos esses cortes e a crise toda. O carnaval de Uberlândia vai acontecer. Bom dia, amanhã total, né? Vai acontecer e com muito amor e carinho. Eu acho que o corte de 20% que vai ter não vai afetar muito na avenida, já que a gente tirou esses 20% somente na estrutura. E não na subvenção passada pelas escolas. Então, estamos todos preparados, todos estão no barracão passando noites e noites, né? Já que o carnaval este ano é bem mais próximo, né? Agora, o carnaval, você estava me dizendo agora há pouco, que ele começa bem antes, né? Começou lá em setembro, mais ou menos? Como é que foi? É, na verdade, nós fizemos o lançamento. Foi um ano tumultuado à Sossamba, que nós estávamos num processo de eleição da Sossamba. Então, houve um atraso não da subvenção da verba, né? Mas sim desse, de todos, a forma que a gente recebeu a Sossamba. Então, a gente tem que agradecer aqui de coração o carinho que a Prefeitura Municipal teve com a Sossamba, teve com o samba, teve com o carnaval. Está cumprido com tudo que faz parte, aí é esse que faz uso da Sossamba. Então, o carnaval começou com o lançamento do carnaval lá no Ayrton Boys. E de lá pra frente já começaram os ensaios. E pela primeira vez a gente começou o ensaio em setembro. Já tem quase, isso aí vai pra cinco meses de carnaval de rua. Olha que bacana. E já fala pra gente, tá? O carnaval esse ano acontece de 3 a 9 de fevereiro, não é isso? É, na verdade, no dia 3 começa o carnaval das Machinhas no Mercado Municipal. No dia 4, Praça Clarimundo Carneiro. E no dia 5, Praça Clarimundo Carneiro. Eu não posso esquecer que os ensaios já estão acontecendo em todas as quadras das escolas de samba, né? A gente quer convidar toda a população pra ir para os ensaios das escolas de samba, né? No dia 6, nós já estamos aqui na Avenida do Samba com o desfile dos blocos. No dia 7, escolas de samba, desfile das campeãs. No dia 8, apuração às 17 horas. Quando acabar a apuração, Patrícia, a gente já entra no samba porque começa o show no palco. E no dia 8, o desfile das grandes campeãs. Bom demais, então, William. Realmente, estamos aí cheios de programações. E o Sidney, que é coreógrafo também, representante da sua samba, está aqui comigo. Me fala um pouco aí de como foi selecionar essa festa toda no último sábado agora, né? Para selecionar o nosso reinado de momo tão importante no carnaval. Sim, foi complicado. Bom dia a todos, né? Foi complicado porque nós tínhamos, assim, várias candidatas a alto nível, né? Então, assim, eu acredito que foi uma disputa mais acirrada que eu já vi nos últimos tempos. Mas, graças a Deus, nós tivemos várias meninas aí que, lindas, né? Que ganharam essa rainha primeira e segunda princesa, né? Cumpriram com o regulamento, que é o ensaios coreográficos, samba no pé, a comunicação delas. Então, estou muito satisfeito com o resultado. Agora, me fala também, houve uma arrecadação de leite, né? Durante esse evento, não teve? Sim, deu uma arrecadação de leite, né? Que vai ser distribuída aí entre entidades, que será entre crianças e idosos, né? E como é que está a sua expectativa como coreógrafo também para esse carnaval 2016? Minha expectativa é um excelente carnaval. Carnaval 2016 para ficar na história. Bom dia, mas eu fiz só um espaço para poder mostrar esse reinado aqui. Hudson, eu consigo mostrar que chegar do lado do rei aqui. Olha, bom dia, tudo bem? Bom dia. É um prazer falar com o rei do Carnaval de Uberlândia. Prazer, é tudo meu, com a manhã total. Me fala qual é a sua responsabilidade como rei desse carnaval, que vai estar guiando esses vários dias de carnaval em Uberlândia. Sim, o meu dever é carregar a minha corte maravilhosa e contagiar o público de Uberlândia e fazer um grande carnaval. Dá uma rodadinha para a gente ver esse Rei Momo 2016. Olha isso aqui, Brasil. Tá achando que o samba já está no pé? Deixa eu saber aqui, então, o nome da nossa corte, rapidinho. O bobo da corte, o nome? João Marcos. Bom dia, João Marcos. A rainha, olha, por favor, uma rodadinha, rainha, por favor. A rainha do nosso carnaval. Bom dia. Seu nome? Marcela. Marcela, nossa rainha. A princesa, qual o nome? Andressa. Andressa, por favor, uma rodadinha, Andressa. Manhã total? Que que é isso, Manhã total? Bom dia, também, segundo a princesa, o nome? Fernanda. Fernanda, por favor, Fernanda, uma rodadinha. Tá vendo? É com muita alegria, Patrícia, que esse carnaval vai acontecer sem dúvida alguma. Claro, vamos nos divertir com muita responsabilidade e todos só temos a ganhar, não é verdade? Bom dia pra você. Tá certo, com certeza. Que delícia. Carnaval, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Muito obrigada, Fernando. Obrigado. Obrigado.